Enquanto o crime organizado avança, a população, claro, é sempre a que mais sofre. Com a população de Guaíuba, não é diferente. Estão todos aquados pela violência. Os embates entre as facções estão mais agressivos a cada dia. O policiamento na cidade continua reforçado. Uma base avançada da polícia militar foi colocada no centro do município. Mas mesmo assim, os moradores seguem assustados com a onda de violência. Assusta a gente que nós nascemos e criamos aqui dentro da Guaíuba. Nunca vimos uma coisa dessa. A senhora mora aqui há quanto tempo? Estou com 74 anos. 74 anos. E moro aqui dentro dessa Guaíuba. E nunca viu dessa forma como estava? Não, senhora. Andava aqui dentro dessa Guaíuba toda hora. Não tinha esse negócio. Hoje em dia a gente não pode mais sair de casa, porque já está amedrontado. Nos últimos dois dias, quatro pessoas foram mortas na cidade e outras duas foram vítimas de bala perdida. A professora e a criança receberam alta do hospital. Segundo fontes policiais, o município vive uma guerra entre duas organizações criminosas. Uma que já afirmou praticamente toda a cidade. E a outra que resiste em pontos importantes do município. São nesses locais que têm acontecido os embates mais violentos. A polícia civil conseguiu localizar dentro de um sítio o carro utilizado na morte de Francisco Narsélio de Lima, no bairro alto do cemitério. Essa arma foi localizada e uma pessoa presa por envolvimento na morte. Outros envolvidos já teriam sido identificados. Atravs envolvimento na morte daляются. Atravs envolvidos já teriam sido identificados.